A memória histórica é feita de muita lembrança e de muito esquecimento. Jair Bolsonaro tem agido fortemente em cima da nossa memória histórica e afetiva, invertendo os sentidos dos nossos símbolos e da nossa memória. A gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa recuperar os nossos espaços de memória. Alô, alô! Sejam muito bem-vindas, começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou a Bia. Eu sou o Caramelo. E hoje a gente está com uma convidada muito ilustre aqui, a gente está muito feliz porque esse convite foi aceito. Vou pedir para ela se apresentar muito rapidamente para a gente e é isso. Olá, Marques, Bia, Caramelo, as leitoras, os ouvintes, né? As ouvintes do Alô Ciência. Esse é um vício meu, né? Falar dos leitores. Mas, enfim, é um orgulho estar aqui. Meu nome é Lília Schwarz, Lília Moritz Schwarz. Eu sou professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Eu sou professora da Universidade de Princeton, curadora visitante do MASP. E acho que está bom assim, né? Autora de uma série de livros. Acho que vamos falar de um deles, o meu último, que se chama O Sequestro da Independência. Muito obrigada. Perfeito. A Independência do Brasil é um lugar que fatalmente habita a nossa memória de maneiras diversas, ainda que não nos damos conta disso. Lugares de memória são locais de ativismo, de disputa e de batalha de significado. Sendo assim, se prestam à festa, mas também à contestação. Nesses tempos de tanta divisão e ódio, é bem melhor usar os bons momentos da história e as pinturas que imovem nossa imaginação para sonhar com um futuro melhor. Onde a emancipação seja sinônimo de liberdade democrática e de pacto pela cidadania. Nesse sentido, o 7 de setembro, enquanto símbolo de soberania nacional, continua a ecoar. Nas ruas do Rio de Janeiro, nas praças de Salvador, nas esquinas de Porto Alegre, nas margens plásticas do Ipiranga, em São Paulo, à beira do Lago Paranoá, na capital federal. Independência é processo aberto e não data fixa no calendário. Por isso, é preciso conquistar a nossa emancipação a todo momento, mais uma vez e sempre. Esse é um trecho do livro que a gente vai discutir um pouquinho hoje, O Sequestro da Independência, que a Lília escreveu. E a ideia é um pouco essa, que a gente escuta o que significa o processo de independência enquanto símbolo e como foram feitos, na história, alguns dos seus possíveis sequestros, como a Lília propôs no livro. Lília, então vou te perguntar, no começo, só para a gente se situar, qual é o grande significado por trás do 7 de setembro? Vamos lá, é aquele tipo de pergunta ônibus, né? Cabe tudo... Eu escrevi esse livro junto com dois colegas meus, o Carlos Lima e a Lúcia Stumpf, dois colegas da Universidade de São Paulo, e nós já havíamos trabalhado com outra tela do Pedro Américo, A Batalha do Havaí, e mostrado a importância de que nós passemos a ler imagens, né? Nós tomamos muitas vezes imagens como ilustrações, quando na verdade elas produzem valores, conhecimentos e formas de entender a realidade. Então nós partimos de uma tela que eu acredito que está no imaginário de todas as brasileiras e brasileiros, né? A tela do Pedro Américo, chamada Independência ou Morte. A tela é tão forte que muita gente acha que a tela é a realidade, né? Em 1972, durante as celebrações dos 150 anos da Independência, em plena ditadura militar, os generais que apoiaram o filme, né? Viram nele uma espécie de símbolo da nacionalidade. Agora, o que é mais interessante, o filme, que era estrelado por Tarcísio Meire e Glória Menezes, a cena central era o 7 de setembro, as margens do rio Ipiranga. E o que disse o diretor do filme? Que ele copiou a tela do Pedro Américo, porque senão aqueles que fossem assistir o filme não achariam que ele estava falando a realidade. Olha só, muitas nações se imaginam a partir de uma tela que foi imaginada. E nós imaginamos o 7 de setembro a partir de uma tela, a tela do Pedro Américo, que foi subvencionada pela monarquia. Monarquia é essa que queria ressuscitar a imagem de Pedro I, monarquia é essa que queria ressuscitar a sua própria imagem. Bom, agora vamos à pergunta. O 7 de setembro. O 7 de setembro é uma data capital, né? Para os brasileiros que se imaginam como nação. O 7 de setembro representaria a data da nossa emancipação política. No entanto, o que poucas pessoas refletem é sobre o significado do 7 de setembro. Em primeiro lugar, por que será que nós apostamos nessa interpretação forte de que um príncipe galante veio para nos dar, entre aspas, a liberdade? Quando é preciso que a gente pense que independência e emancipação só pode ser entendido como um processo social de longa duração. Esse nosso processo social começa com as inconfidências, com as conjurações mineiras e baianas, que já falavam em autonomia. Continua em Pernambuco, por exemplo, com a Revolução Praieira. A Revolução Praieira ganha uma funilada quando a gente pensar do que foram as inconfidências na Bahia, o que foi o processo. A Bahia ferveu mesmo, né? E também não termina no 7 de setembro em São Paulo. Continua muito mais, se vocês pensarem no que foi a Confederação do Equador, quando em 1824, todas as províncias do Norte e Nordeste se uniram contra o Rio de Janeiro. Parece filme de 2022, certo? Podemos também pensar na Revolta dos Malês, em 1835, quando os negros islamizados tomaram Salvador e pediram uma independência muito mais radical, porque a independência não era uma independência para as elites, mas a independência teria que significar uma independência também para as populações escravizadas no Brasil. Então, o que a gente tem que pensar agora, que não é que não existiu o 7 de setembro, é que ele não foi essa Kombi toda, né? Ou seja, foi uma independência muito conservadora, uma independência liderada pelas elites que queriam garantir a grande propriedade e a mão de obra escrava, e uma independência diferente do resto da América Latina. A América Latina fez presidentes, fez repúblicas, e nós nos tornamos independentes com uma monarquia. Então, eu acho que essa é uma data capital para que a gente possa refletir sobre ela, né? Para que a gente possa pensar sobre ela. Eu discordo da ideia da efeméride, né? Muita gente fica brava comigo e fala, professora, você não quer dia de feriado? Eu falo, eu quero, contanto que o feriado sirva para pensar, para refletir. Então, não existe efeméride por efeméride. Só pode existir uma efeméride se ela fizer um sentido profundo para nós em 2022. E para nós em 2022, ela precisa levar a que a gente pense um pouco sobre as narrativas do passado que nós realizamos. E por que é que nós imaginamos um Brasil tão masculino, tão branco e tão colonial. Nossa, muito interessante isso que você falou do quadro. Eu me lembrei muito quando eu era criança e estudei a história do Brasil. Pela primeira vez, e tem esse mito do Dom Pedro na frente, do Rio Ipiranga, gritando independência ou morte. E eu me lembro uma vez, depois que eu aprendi isso também, quando eu era jovem, que minha mãe me levou no Mercadão Municipal. E ela falou, esse daí que é o Rio Ipiranga. E aí eu fiquei incrédula, assim, cadê toda aquela grandiosidade do grande Rio Ipiranga do Dom Pedro? E aí você já, até pelo Rio, você já vê que a história não foi bem assim como aquele quadro. Então, e é bem importante isso, porque o quadro do Pedro Américo, como eu disse, foi uma encomenda. Em 1885, o Império lança um concurso junto com o Museu Paulista, que estava sendo formado nessa época, para que a idealização de uma tela, mas tinha a mensagem própria, tinha que ser o 7 de setembro. Porque o que nós mostramos também no livro, Bia, é que a própria data do 7 de setembro não foi um consenso. Durante a década de 1820, não se falava muito do 7 de setembro às margens do Ipiranga. Essa versão foi ficando forte a partir de 1828 só. Se vocês forem vasculhar os jornais da época, que são abertos, vocês não vão ver referência ao 7 de setembro. Então, claramente, o 7 de setembro foi uma construção monárquica. Primeiro por D. Pedro I e depois por D. Pedro II. Agora, Pedro Américo era um dos queridinhos de Pedro II. E ele ganha o concurso, vai viajar, fica três anos em Florença, inaugura o livro em Florença, a obra em Florença e inaugura um livro também. Um livro que ele explica tudo. Então, quando o pessoal fica falando também, é, a tela está toda errada, D. Pedro não estava num cavalo, estava montado numa lula, D. Pedro não estava com roupa oficial, estava com roupa de algodão. O próprio Pedro Américo trata de falar isso no livro. Ele tem duas frases, Bia, sensacionais. Na primeira frase, ele diz o seguinte, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. Ou seja, ele sabia que o território do Ipiranga era plano. Só que o que ele diz? Eu não posso colocar um príncipe, no momento magno de uma nação, num lugar plano, porque senão não vai ficar elevado. Então, o que ele fez? Criou a colina do Ipiranga. Não existia. Ele também diz, eu não podia colocar D. Pedro numa mula. Eu tinha que colocar num cavalo, não é? Então, mais ainda, ele chama a atenção que as roupas de D. Pedro eram roupas simples, de algodão, porque não estava em missão oficial. Ele tinha vindo sanar uma rebelião em São Paulo, as Bernadas, a favor de José Bonifácio, a favor dos Andradas, que eram os seus aliados, e tinha encontrado a Marquesa de Santos no romance mais comentado da história brasileira, que também eu acho muito interessante, né? Por que a gente chama ela de amante? Não chama ele de traidor, né? Ou seja, até aí a gente também vê como tem uma guerra de narrativas muito machistas. Então, o que é certo, Pedro Américo idealizou o local. E ele tem uma outra frase, Bia, que eu adoro, que é assim, a realidade inspira, mas não escraviza. Ou seja, ele idealizou a tela. Somos nós que temos que ler a tela na contramão, na contramemória, para tentar entender que naquela tela há uma construção social muito forte e muito bem feita, porque até hoje essa tela aparece aonde? Ela aparece nos manuais didáticos, no começo do Império. E na minha opinião, não. Essa tela tinha que aparecer no final do Império, porque foi uma encomenda do Império. E a tela teve uma sina terrível, porque Pedro Américo a inaugurou em Florença, com a presença da nobreza e tudo mais. Ele era bem fanfarrão, bem convencido. A tela teria que vir ao Brasil, mas ela chegou ao Brasil quando? Finais de 1888. Não era um bom momento para inaugurar um monumento em homenagem à monarquia. Então, a tela, Bia, ficou enrolada nos porões da Faculdade de Direito de São Francisco durante vários anos. Ela só foi, saiu da Faculdade de São Francisco primeiro em 1895, só foi inaugurada para valer em 1922, com o centenário da independência. Como se tudo fosse uma grande coincidência. Não era. Alô, pessoal, aqui é o Marques. Vocês estão gostando desse episódio? Estou passando para lembrar que o Alociência só existe graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. E se você quiser contribuir com a gente, basta entrar em apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência e lá você pode contribuir mensalmente com a quantia que você quiser. E de quebra, você ainda entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde rola papo de bastidor e alguns sorteios exclusivos. Se você quiser contribuir só uma vez, dá para fazer um tix para a gente pelo e-mail contato arroba alociência.com.br. E se você não puder contribuir com dinheiro, faz aquela divulgação desse episódio nas suas redes sociais ou para quem você sabe que vai se interessar por esse tema. Agora, bora voltar para o nosso episódio. E Lilian, o tema do seu livro é o sequestro da independência, que trata justamente sobre essa guerra de narrativas, esse termo narrativas está muito em alta agora, sobre o que aconteceu à independência do Brasil. Então, e eu acho que tem um pouco de relação a essa pergunta que eu vou fazer, com o que você acabou de falar sobre quando essa tela foi desenterrada. Então, qual foi o primeiro sequestro da nossa independência? Então, vamos lá. A gente usa o termo sequestro, primeiro porque ele é corrente entre nós, tanto que virou meio que todo mundo falou de sequestro, 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 não sei se vocês notaram agora em 2022, mas o livro é anterior. Sequestro no sentido de deslocamento de sentido, de deslocamento de significado. No próprio contexto de 2022, dois autores já usavam muito o termo sequestro. Lima Barreto, que quando foi internado no manicômio em 2014 e 2018, disse que ele se encontrava sequestrado naquele lugar. O seu corpo não pertencia àquele lugar, numa narrativa muito triste do diário do hospício. Já Mário de Andrade também usa a ideia de sequestro para falar da noção de como a nossa poesia trata muito da falta que a metrópole faz. Que algo nos falta. Então, o sequestro como algo que falta. De novo, a ideia de deslocamento. Bom, o primeiro sequestro vai se dar em 2022. Enquanto a Semana de Arte Moderna queria aparecer, não vamos falar porque não vai dar tempo, falamos um outro dia, como grande pássaro, grande vanguarda, que não era exatamente, ela queria aparecer, além do mais, como grande vanguarda por oposição à festa patriótica que estava se montando em 2022. Então, o Rio de Janeiro derrubou o Morro do Castelo porque dizia que o morro era muito insalubre, não deixava que o ar circulasse no Rio de Janeiro e construiu no seu lugar uma série de arquiteturas efêmeras para celebrar o centenário de 22. Foi a última vez que Lima Barreto foi visto andando na cidade e ele detestou tudo. Falou que os brasileiros estavam contaminados pelo vírus da patriotada. Mas quem sequestrou para avar e ler a independência foi São Paulo. São Paulo inaugurou o Museu Paulista em 22, com grande alarde. E além da tela do Pedro Américo, o então diretor, o Screnholi Toné, encomendou uma série de telas para destacar o protagonismo dos paulistas. Então, o protagonismo dos paulistas discutindo em Portugal, o protagonismo dos paulistas lutando em São Paulo e também veio junto toda essa questão dos bandeirantes. O bandeirantismo nacional encomendou várias telas de bandeirantes. A festa foi sequestrada por quê? Porque São Paulo narrou a ideia de que não foi um acidente, uma coincidência, o fato de Dom Pedro estar nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Já foi um desígnio de São Paulo, um desígnio da proeminência paulistana. Então, São Paulo, que até então não era nada, mas que estava ganhando um grande poder econômico, defendeu, portanto, o seu próprio protagonismo e ganhou. A festa de 1922 foi eclipsada pela narrativa paulistana. Esse foi o primeiro sequestro. Interessante. Quando começou, achei interessante, aprendi uma coisa de que foi aí que começou essa história de que os bandeirantes como grandes heróis da nação, quando, na verdade, a história não foi bem assim. Não. Bom, no seu livro você trata de mais dois sequestros que são bem atuais, que foi o primeiro, depois desse sequestro paulista, com uma vontade de protagonizar o cenário nacional, o sequestro que ocorreu em 1972, durante a ditadura militar. Qual foi o intuito desse sequestro e como ele se deu? Bom, em 1972, como você já bem disse, Bia, a ditadura se preparava para bem celebrar os 150 anos. Em 1972, um momento muito difícil da ditadura. A ditadura, nesse caso, não só sequestrou simbolicamente, mas andava sequestrando fisicamente, sequestrando pessoas, matando, torturando. E a festa sempre ajuda a encobrir as tensões do cotidiano, concorda? Então, eles prepararam uma grande festa, com bandas, com exército na rua, desfilando. Foi o primeiro momento que a festa republicana, porque até então a festa era celebrada republicanamente, ou seja, com as pessoas nas ruas, piqueniques, a gente vê muita foto, quer dizer, grandes fontes, balões, ela foi sequestrada por uma narrativa de fato militar. Quem disse para a gente que é preciso celebrar o sete de setembro com um tanque na rua. Ou seja, só uma interpretação muito desviante de que D. Pedro seria um militar, o que não era. Era um príncipe, um príncipe português. O que mais fez a ditadura militar, que nos interessa aqui lembrar? Patrocinou o filme, Independência ou Morte, fez exposições, sempre destacando o papel dos generais, e, sobretudo, resolveu trazer o corpo de D. Pedro. O corpo se encontrava em Lisboa. Vamos falar de outras coisas. Que noção de história é essa? É uma noção de história passadista, uma necropolítica, uma necro-história, como se a história fosse algo que ficou no passado enterrado, não processo aberto, como o Marx leu agora, daquele trecho. Eu entendo história como um processo que vai sempre se fazendo, porque a todo momento nós lançamos novas perguntas ao passado. Não, essa é uma visão bem nefasta mesmo de passado. Então, o corpo de D. Pedro chegou no dia 21 de abril de 1972, dando um tapa nas coincidências, essa ideia de juntar D. Pedro com Tiradentes. O corpo passou a viajar pelo Brasil a partir de 22 de março, teoricamente, o dia do nosso achamento, descobrimento, outro tema para falarmos outra vez, sou contra o termo descobrimento, e chegou ao Museu Paulista no dia 7 de setembro. Tudo estava dando certo, Bia, até que o de cima pregou uma surpresa. O corpo do D. Pedro era muito maior do que o tamanho da lápide, eles tentaram colocar o corpo na lápide, não coube, e o corpo ficou durante quatro anos em cima de uma mesa. coisa. Então, o que aconteceu? Na verdade, ficou muito evidenciado a artificialidade do espetáculo, ou seja, como era um espetáculo criado para iludir, para iludir a população brasileira, para falar do milagre brasileiro, para celebrar os corpos, e o que a mim revolta muito, porque todo mundo fala, chegou o corpo do imperador D. Pedro, a gente dá nome inteiro, D. Pedro I, que ficou ao lado das suas esposas. Como assim? Esposas? Não tem nome, né? Quer dizer, a Dona Leopoldina era uma grande naturalista, teve um papel fundamental na independência, mas fica lá, enterrado ao lado das suas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Como também, Domitília passa para a história como amante. Então, também estou dando exemplos de como a gente vai construindo essa história muito machista, muito marcada por homens brancos, héteros e bastante tóxicos. E também teve toda, você descreve no seu livro, sobre essa construção do D. Pedro, do busto dele, de um busto muito masculino, de um homem barbado, que tem a ver com esse ideário do príncipe que libertou o Brasil e toda essa imagem que se quis criar a partir dele. Então, Bia, eu tenho mostrado muito, isso não está no livro, porque não tinha saído até o livro ter sido publicado, mas a propaganda que o governo Bolsonaro tem feito. E tem um vídeo, se você quiser, depois eu mando para você, é um vídeo que circula inacreditável, porque a primeira vez que Leopoldina aparece, ela aparece como uma princesa da Disney, sabe? De vestidinho, com borboletas em cima dela, apaixonada pelo D. Pedro. E a segunda vez que ela aparece, ela aparece na garupa do cavalo de D. Pedro, com o cavalo de D. Pedro empinando. Cara, eu trabalho muito com a eficácia dos símbolos, a eficácia política dos símbolos. E isso traz uma imagem de uma esposa, sempre a esposa no lar, sempre acompanhando a ideia da garupa, é muito forte, quem vai atrás. Nas motocicletas, Bolsonaro nunca vai atrás, sempre vai na frente. O velho da van que vai atrás, ou o segurança que vai atrás. E essa ideia que vai sendo construída de um D. Pedro muito romântico, muito virtuoso. Eu escrevi um dos meus, outro livro que se chama As Barbas do Imperador, que me parece muito interessante, Bia, que como no imaginário nacional, Pedro II é sempre velho. E o Pedro I sempre jovem, no cavalo, empinando e tudo mais. as pessoas falam, bom, mas D. Pedro I morreu jovem. Eu falo, mas D. Pedro II não nasceu velho. Então, essas são seleções narrativas. E essas narrativas não são só narrativas escritas, são narrativas visuais. Para quê? Para nós ficarmos com a primeira imagem de um D. Pedro muito aventuroso, muito romântico, típico desse momento de início do século XIX. E D. Pedro II como uma pessoa sábia, ajuizada e tudo mais. Essas são formas de construção da história, muito operantes, muito poderosas. Eu fiquei pensando até em relação à fórmula, Lília, você foi descrevendo os feitos da ditadura para fazer essa comemoração como um grande evento, como uma grande propaganda. E junto com isso tem um monte de coisa que você vai descrevendo no livro. Tem grandes obras, a Transamazônica, que inclusive atrasou, que foi altamente custosa, fora a devastação da floresta. Tem o próprio Carnaval, que foi maior, a mando do governo militar, a tal da Minicopa, que gerou até uma briga rápida ali com o Pelé, que são esses eventos que ficam apagados porque o foco fica na Taça da Independência. E fora a surfada no tricampeonato mundial, que fez o presidente militar ser aplaudido no estádio. e acho que tudo isso em certa medida acompanha um pouco uma fórmula que o governo militar usou, a gente pode dizer isso, e será que essa fórmula, mais o que, será que essa fórmula, você citou um pouquinho do comportamento do Bolsonaro, até para a gente linkar com esse segundo evento do Bicentenário, essa fórmula, ela é em alguma medida reciclada, reutilizada pelo bolsonarismo hoje? É legal que você citou, porque no livro a gente dá muito mais elementos, essa ideia de, sobretudo, a importância que a ditadura militar nesse contexto, a ideia de milagre, porque a ditadura defendeu tanto, milagre econômico e tudo mais, já começava a fazer água. Então, a transamazônica foi uma espécie de, falava com a Bia sobre os símbolos, mas com uma construção simbólica para demonstrar a força dos militares, que eram capazes de rasgar a floresta e tudo mais, levar a civilização, entre muitas aspas, para todos os rincões do Brasil, quando a gente sabe que a transamazônica foi um fracasso, quer dizer, matou muita gente e até hoje partes delas são estradas fantasmas que levam de nada a nada, era apenas uma demonstração. A questão da minicopa também foi isso, a velha modelo do pão e circo, vamos dar pão e circo ao povo, então vamos fazer uma minicopa com futebol e tudo mais e até deu sorte, nem sei mais se é sorte, mas afinal foi Portugal e Brasil, essa ideia de novamente em 72, vamos apagar, vamos vencer o colonizador. Esse é um modelo conhecido de governos autoritários, ou seja, governos autoritários se valem muito da dimensão simbólica, se valem muito da exaltação dos símbolos pátrios a seu favor, se valem muito desses grandes rituais que servem como uma espécie de fumaça, para que o povo não veja o que está de fato acontecendo. O que nós vimos ocorrer agora em 2022? Governo Bolsonaro em crise, é preciso dizer que é a primeira vez que uma festa desse porte, o bicentenário da independência, encosta num processo eleitoral tenso como nós estamos vivendo, porque no momento em que nós estamos conversando, nós estamos entre o primeiro e o segundo turno, não é? Jair Bolsonaro é um líder populista digital, ou seja, se serve das mídias para difundir fake news, fala em nome de um povo que ele não é um povo geral, é o seu povo, então um povo hétero, um povo cristão, um povo branco, esse que é o povo de Jair Bolsonaro, um povo sudestino, o que é muito claro, ele acabou de chamar o povo nordestino de analfabeto, que por isso que o Nordeste teria votado em Luiz Inácio Lula da Silva, e esse é o modelo que ele leva e esse é o modelo que ele, e é sobretudo um governo patrimonialista, no sentido de que ele usa verbas públicas para interesses privados, ele tem apostado tudo na sua reeleição, tem usado toda a maquinaria do Estado, nós sabemos o que é o orçamento secreto, como o orçamento secreto foi destinado para os estados que elegeram Jair Bolsonaro, que votaram em Jair Bolsonaro mais fortemente nesse primeiro turno, e a festa do 7 de setembro foi sendo organizada, vamos, se é que eu posso usar essa palavra, na longa duração, organizada apenas e tão somente como uma festa militar, digam para mim se vocês viram o governo fazendo outras ações, como seminários, discussões sobre o 7 de setembro, nada, digam para mim se no dia do 7 de setembro de 2022, Jair Bolsonaro se referiu, eu prestei atenção nisso, ao bicentenário, não se referiu, ao contrário, o que fez Jair Bolsonaro, e ele está fazendo, é tentar se associar à figura de Pedro I, se Pedro I traiu seu pai para garantir a soberania da nação, ele também é capaz de trair o que for, dar um golpe de Estado para garantir a nossa soberania, se D. Pedro I lutou contra os portugueses que queriam nos recolonizar, Jair Bolsonaro tem que lutar contra os comunistas que querem nos colonizar também, então há todo um jogo muito forte de projeção com a figura de Pedro I, também, não sei se vocês viram, mas o governo de Jair Bolsonaro usou uma, como no seu programa oficial, apenas a empunhadura da espada de Pedro I retirada da tela de Pedro Américo, por que ele usou só a empunhadura? Para passar a impressão de que D. Pedro é um militar, então ele já havia apostado na festa militar em 2021, e apostou ainda mais agora na festa militar, sequestrando o sentido da independência, porque a independência tem que ser pensada como um projeto de liberdade, e fez mais, mirando o que realizaram os generais em 1972, agora ele trouxe emprestado o coração de D. Pedro. Aí há várias coincidências que eu tenho tentado estudar que tem a ver com a questão do satanismo, os rituais satânicos, o coração de D. Pedro, vamos combinar que a coisa vai ficando mórbida, o que fazia o coração de D. Pedro lá na cidade do Porto? D. Pedro I, que é D. Pedro IV para a história de Portugal, voltou para Portugal com a sua filha Dona Maria da Glória para recuperar o reino de Portugal, então aquele provérbio, provérbio é aquela coisa que a gente fala e não pensa muito, tem aquele provérbio quem foi para Portugal perdeu o lugar, lembram desse? Está errado, porque ele foi para Portugal e não perdeu o lugar, porque ele queria garantir o reino dele aqui no Brasil e também em Portugal. Lá em Portugal, é muito interessante essa questão de batalhas históricas, porque aqui no Brasil ele ficou conhecido como um rei absoluto, que impôs uma constituição, a nossa primeira constituição foi otorgada de 1823, que coibiu os movimentos da sociedade civil e lá em Portugal ele ficou conhecido como um rei liberal, D. Pedro IV, porque ele lutou contra seu irmão D. Miguel, esse sim um absolutista. Vejam como a história desfila, escorrega e a cidade do Porto foi muito leal a D. Pedro IV e ao que tudo indica, D. Pedro IV falou, nosso D. Pedro I, deixo meu coração na cidade do Porto. Até hoje nós não sabemos que os seus portugueses foram literais ou não. Ele não estava dizendo que deixava o coração lá, estava dizendo que afetivamente ele ficou ligado ao Porto, mas a cidade do Porto exigiu o coração. Então vejam a quantidade de situações mórbidas envolvendo esse coração que veio ao Brasil, nós que pagamos por ele, pagamos para os aviões da FAB irem lá buscar o coração, voltarem com o coração, irem de novo, devolver e voltarem. E o coração foi recebido com honras de chefia de Estado, com os aviões da FAB no céu, os tanques na terra hino nacional, ou seja, uma fetichização da festa, uma fetichização da nossa ideia de festa e de libertação. E o que é mais absurdo é em cima de um símbolo que é altamente questionável do ponto de vista, sei lá, do bom gosto primeiro, que você falou aqui, que coisa mais esquisita, um coração, fico pensando em alguém carregando num vidro, um coração, eu penso muito em aulas de anatomia, assim, não tinha, é inadmissível esse significado ser tomado, eu conjunturei até, falei, meu, se esse negócio cai e quebra e sai grudando, surgindo o coração, ia ser comparável ao corpo do Dom Pedro não cabendo na cripta lá do monumento e era uma coisa esperada, dada a bagunça que é no fim das contas, mas o que eu acho interessante também é que apesar dessa loucurada, o que soa pra gente como uma coisa muito louca, é esse trabalho com os símbolos que eu fiquei muito surpreso quando você explicando cada elemento no livro, porque aí você vai ligando e fala assim, nada é por acaso, tudo tem uma construção histórica e uma venda de um slogan, de uma imagem que é muito clara e isso mexe muito com a cabeça das pessoas, não por acaso as pessoas acham bonito as crianças enfileiradas numa escola, cantando o hino nacional, perante uma bandeira, e isso é generalizado, não estou falando de escolas militares, então isso adentra o imaginário das pessoas de uma forma muito forte e aí junto com isso vem um governo cujo lema vem Deus, Pátria, Família, que de novo é um símbolo que remonta a 64, remonta a organizações de uma direita muito ultradireita, na verdade, muito conservadora para dizer o mínimo, então como esses símbolos eles cumprem o papel deles de uma forma muito assustadora, né? Olha, demais, até se a gente pensar a frase o coração está mantido em formol, quando a gente usa mantido em formol de uma forma metafórica, o que a gente está dizendo? Esse programa, a lociência, está sendo mantido em formol, estou dizendo que não está se atualizando, concorda? Uma pessoa mantida em formol é uma pessoa parada no tempo, então até esse símbolo para mim é muito forte, outro símbolo forte, as crianças em 72 foram obrigadas a ver o filme Independência ou Morte, porque até hoje falam que esse foi o filme de maior bilheteria também, a ditadura militar comprou ingresso para todas as crianças das escolas públicas, é fácil assim, né gente? Então, naquela época as crianças tiveram que assistir o filme, e agora as crianças tiveram que fazer fila, as crianças em Brasília, das escolas públicas, para ir prestar homenagem ao coração de D. Pedro, eles querem coisa mais lúgubre, coisa mais passadista, mas ao mesmo tempo, essa nova direita, essa direita tão retrógrada, essa extrema direita, porque eu não tenho problema com direita, eu não tenho problema com conservador, eu acho que faz bem para a democracia, a diferença faz muito bem, eu tenho problema com direita retrógrada, eu tenho problema com extrema direita, e essa extrema direita, sabe como o Max que chamou bem a atenção, manipular muito a nacionalidade como uma comunidade afetiva, como uma comunidade de afinidades eletivas, como uma comunidade que imagina junto, que gosta de imaginar e de se emocionar junto, então a gente tem que reconhecer que eles são muito bons nisso, qual é o nosso, quer dizer, para mim, papel como cientista humana, como cientista social, é desmontar essas fórmulas, Deus, pátria e família são fórmulas da tradição família e propriedade em 64, um grupo muito retrógrado, ligado à cristandade, eu também não tenho nada contra a religião, só não acho que ela pode ser imposta, porque o Brasil é um país leigo, está na sua constituição, não é um país sacro, é um país que não, não é um país religioso, então cada um tem que ter a sua, mas Deus, pátria e família não é só o lema da TFP, mas como é o lema nazista, então é preciso que a gente desmonte esses discursos, hino também é assim, né, Marcos, a gente canta, se emociona e não pensa, não sei se vocês lembram, mas o Brasil é, até que segundo a inconprovação, é uma república cujo hino nacional é o hino do império, né, qual é o nosso hino, o que canta o nosso hino, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, isso aí que eu saiba não foi Deodoro que estava lá, a Bia foi, mas não era Deodoro que estava no Ipiranga, quem estava no Ipiranga era Dão Pedro, então o nosso hino, inclusive, foi criado, ao que tudo indica, pelo menos a melodia, por Dão Pedro I, ninguém fala, mas a história disso é porque, com a república, foi criado um concurso para um novo hino, teve um vencedor, só que parece que, Deodoro, em Lágrimas, falou, prefiro o velho, o hino vencedor é o hino da república, até hoje temos um hino da república, aposto que vocês não se lembram qual é, se eu cantar, vocês vão lembrar, é aquele que tem um slogan lindo, vou até cantar aqui, liberdade, lembram desse? Liberdade, vocês já sorriram, todo mundo fica feliz com o hino, e tudo mais, mas se essa parte é muito bonita, tem uma parte, esse hino foi criado, gente, em janeiro de 1890, fazia um ano e meio que a escravidão havia sido abolida, olha o que canta o hino, eu vou cantar para vocês lembrarem, porque com certeza cantando vocês vão recordar a sua memória afetiva e vai voltar, é o seguinte, nós nem cremos que escravos outrora tenham a vida em tão nobre país, olha, nós nem cremos que escravos outrora tenham a vida em tão nobre país, fazia um ano e meio e ninguém mais acreditava, então gente, isso é memória histórica, a memória histórica é feita de muita lembrança e de muito esquecimento, Jair Bolsonaro tem agido fortemente em cima da nossa memória histórica e afetiva invertendo os sentidos dos nossos símbolos e da nossa memória, a gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa recuperar os nossos espaços de memória. e da nossa memória o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti